Música Fundamentalmente eu quero uma equipa que perceba que somos campeões nacionais somos campeões nacionais e que o mínimo que se pode exigir da nossa equipa é que tenha comportamentos de campeão Quero é ter certeza absoluta de que a cabeça fica cá ficam cá focalizados, ficam cá com o espírito de conquista, de ambiciosos, motivados para lutar por nosso objetivo Música Olha o Lucho, e golo! Lucho! Lucho! Gool! GOOOOOOOL! Porto, remato, golo! GOOOOOOOL! E golo no porto! Lucho! Gool! Sandro, toca para a esquerda, do suporte a tirar para a baliza, remato, grande defesa, pode tirar e golo! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Trapita para a direita, do suporte a tirar para a baliza, do suporte a tirar para a baliza, o suporte a tirar para a baliza! Lucho! Aprende no porto! E atroce a tirar para a baliza, o suporte a tirar para a baliza e a tirar para a baliza!